Deixa eu explicar a capa desse vídeo. Você viu que eu coloquei aí algumas mulheres festejando ali, como se estivessem colocando no carnaval. Eu coloquei um policial em cima e um demônio, um diabo embaixo dele. Pessoal, esse foi um dos principais escândalos do carnaval aqui do Brasil de 2024. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2024, perfeito? Hoje é quinta-feira, dia normal. Então já acabou o carnaval, agora só o ano que vem. Bom, não sei se você chegou a ver isso, eu quero resumir aqui o que aconteceu e realmente eu vi muita gente criticando esse... Eu acho que a gente pode chamar de enredo da história, pelo que eu sei. Obviamente, eu não gosto de carnaval, mas nada contra. As pessoas têm aí as suas escolhas. O carnaval também, o feriado, não é só para bagunça, no caso. Muita gente tem o seu merecido descanso e tudo mais. Espero que o seu feriado tenha sido bom. Eu estive aqui todos os dias, mas pelo que eu acompanho, as escolas fazem uma espécie de enredo homenageando ou fazendo críticas aos atuais momentos do país. Enfim, e o negócio, pessoal, foi que uma determinada essa escola de samba acabou fazendo um protesto, uma sátira, uma manifestação, uma crítica aos policiais, porque eles retrataram um policial com a sua farda, enfim, com o seu capacete, só que vestido de diabo. Então, eles quiseram satirizar a questão aqui. Aí, eu vi muitas... Eu vi até muitos deputados, né, dizendo que vão... Escreveram... Deixa eu ver aqui, ó. Parlamentares, no caso, acionaram ali o governador, né, porque isso aconteceu aqui em São Paulo. Essa determinada escola de samba, ela retratou policiais militares como demônios ali no desfile do sambódromo do IMB. Isso aconteceu em São Paulo. Isso aconteceu no sábado, dia 10 de fevereiro, certo? E aí, obviamente, né, muitos deputados federais e estaduais enviaram ofícios ao governador de São Paulo e ao prefeito da capital, certo? É porque também teve até um problema aí de que essa escola teria recebido dinheiro do governo segundo aquela lei Rouanet, certo? A própria escola veio a público, né, a assessoria de imprensa da escola disse que justamente não usou, usou... A escola disse que não usou esses recursos nesse desfile de 2024, porque, enfim... E pretende utilizar os recursos no carnaval do ano que vem, 2025, tá? Então, até por isso que eu não coloquei aí... Muita gente falou que ela usou, aí a escola vem e fala que não usou, enfim, não quer entrar nessa seara. O fato, pessoal, é que é o seguinte... Aí eu vi muito desse assunto, né? Algumas pessoas comentaram o seguinte... É, mas realmente, olha o que os policiais fazem com... A gente tem vídeos aí de policiais cometendo abusos. Sim, realmente, não dá pra dizer assim... Todos os policiais, 100% da corporação, ela é idônea. Não tem uma pessoa que não seja corrupta ou que não tenha um policial que não faça abuso de autoridade. Sempre tem, como qualquer lugar, pessoal, qualquer lugar. Aqui no YouTube existem youtubers sinceros e que trabalham direito, como existem aqueles que não fazem coisas legais. No âmbito religioso existem pastores sinceros, de bom coração, como existem pastores que têm má índole, rabinos. Tudo tem, mas é o seguinte... Você pegar... Aqui no caso, eles estão falando de um policial ali retratado como um demônio, como um diabo. Pessoal, isso aí atinge toda a corporação, toda a instituição. Então, a polícia é um serviço de segurança, né? Aí a gente pode entrar na Seara, né? Que realmente não dá conta aqui no Brasil. A gente pode realmente criticar, falar que não há muito investimento ou não há investimento bastante para a segurança pública. Você, no seu carro... Aqui em São Paulo, você não tem um carro sem seguro. Você precisa contratar um seguro porque o Estado não dá conta de... É muito bandido, né? Aqui no meu bairro, aqui, sempre passa carro de polícia. Mas tem muito bandido, pessoal. Então, assim, esse é um problema de segurança pública. Ok, criticar isso... Beleza, precisamos de mais investimento na área de segurança. Ok, só que não. Então, você fazer isso, você retratar aqui esses policiais como verdadeiros demônios, isso é uma inversão de valores. Pessoal, isso não pode acontecer. Então, realmente, é uma... Você não pode pegar um, dois ou três e falar, olha, a corporação toda é assim. A corporação toda é de demônios e de diabos. Não. Existem, sim, infelizmente, aqueles que cometem, que são corruptos, que fazem mancomundação com os bandidos, mas, aqui no caso, é a farda, né? Tá representando. E esse foi um dos principais escândalos de muito mau gosto, no caso, né? Até teve ali um grupo de rap que sempre é aclamado aí pela... Enfim, pelas suas músicas de falar contra a polícia e tudo mais. Eu não entendo isso. Realmente, é uma cultura... É você falar que o policial é o malvadão e o bandido lá na favela é o que vai dar segurança. Essa é uma inversão de valores muito grande, né? Você glorificar, vamos assim dizer, o bandido e colocar a instituição, a polícia, como malvadão. Realmente, foi um escândalo muito grande e vamos ver o que vai dar aqui nesses ofícios enviados pelos deputados, né? Porque, realmente, isso causou muita repercussão. Coloca aqui embaixo. Nem pedi o seu arravte, já fui direto aqui porque eu quis dar bastante tempo, tá bom? Comente aqui embaixo a sua opinião. Você achou correto, certo, esse retrato que essa escola de samba fez? Ou é errado? Coloca aqui embaixo, comente aqui embaixo. Quero muito saber a sua opinião. Ok? Fique na paz. Shalom. Tchau, tchau.